Você já imaginou ver o Enê na televisão e ainda possamos ser um nome vinculado a ele? Não? Eu também não, mas aconteceu comigo. Quer saber mais? Assiste esse vídeo até o final, ok? Na Rô, eu trouxe uma novidade, que é o Enê Rená. Eu fiquei impressionada com o brilho do cabelo dela. O Enê Rená, ele já há anos, ele vem conquistando a lealdade da mulher brasileira. Ele é um alisamento gradativo, Cris. Ah, é? Isso, são até seis aplicações. E a cada semana ela vai percebendo o cabelo mais liso, mais elogios. Não, impressionante, porque eu fiquei boa quando ela entrou, você lembra que eu falei do brilho do cabelo dela? Para quem ama cabelo liso e preto. Né? Porque eu estou encantada com esse cabelo, gente. Impressionante. É impressionante, todos os cabelos estão lindos, lindos, lindos. Mas sabe porque, olha, deixa eu contar a gente uma coisa. A influenciadora, é Pitú, o nome dela? Pitú, é. A Pitú, ela está agora ao vivo no Facebook. Agora, enquanto está acontecendo o programa, a Pitú, ela está ao vivo no Facebook da Embeleze, para tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, tá? E também, claro, dar dicas sobre como usar e deixar seus cabelos mais bonitos. Então, agora, nesse momento, se você quiser, entra no Facebook, né? .com.embeleze, .com.embeleze. E a Pitú está lá, dando todas as dicas, tirando todas as suas dúvidas. Sobre o Ené, principalmente. Sobre o Ené Rená, que eu apliquei no cabelo da Rô. Tá ótimo. Principalmente, ela vai estar falando, dando dicas para quem quer um cabelo preto e liso. Ó, e vem cá. Hey, baby! Tudo bom? Essa semana aconteceu uma coisa bem bacana comigo. Eu fiquei um pouco sem reação. Ainda não sei direito como falar, como contar para vocês. Vocês já viram aí um pedacinho do programa, já estão cientes do que aconteceu. Muita gente acompanhou, e isso eu fiquei muito impressionada. Muita energia positiva, muita comemoração. Ficou todo mundo louco quando viu o Negão lá na televisão, no SBT, principalmente. Em um programa que muita gente, mas muita gente assiste e que muita gente conhece. Inclusive, a minha mãe. Minha mãe é apaixonada por esse programa. É um dos programas favoritos dela. Ela vê todo dia. E eu acho que ela ficou mais feliz do que eu, hein? Porque ela falou tanto depois. E falaram o seu nome, falaram o seu nome. E eu não sabia que ia ser citado o meu nome. Eu só sabia que ia ter a ação com o Enê. E depois eu ia instalar na Emelese para tirar as dúvidas. Mas eu nunca imaginei que ia ser dito isso na televisão. E foi incrível o retorno de vocês. O quanto vocês comemoraram. O quanto vocês me mandaram mensagem. O quanto vocês ficaram falando assim. Nossa, a Pitu, a Pitu. O quanto de gente falando. Só faltou a Pitu no SBT. Por que ela não está lá? Eu fiquei impressionada o quanto que vocês me veem como referência dessa Enê. Dessa química maravilhosa. Eu estou aqui para falar para vocês que eu agradeço muito cada pessoa que vibrou. Cada pessoa que falou, sabe? Inclusive vou mostrar para vocês alguns comentários que fizeram comigo lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não conhece o grupo, o link vai estar aqui embaixo desse vídeo. Teve muitos comentários. Eu vou falar só alguns que não dá para falar todos. Mas um foi. Eu vou mostrar aqui para vocês também. Ansioso para ver a Pitu no SBT. Gente, falta 3 minutos. Cabelo com Enê é outro nível. Estou ligadinho esperando. Tem mais. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. É agora. Teve muito, muito comentário. Eu só vou mostrar isso para vocês. Eu queria muito mostrar tudo para vocês. Mas não vai dar porque teve muita coisa. O vídeo vai ficar mega gigante se eu for mostrar. Esses foram os primeiros comentários que eu tive. Que na hora que eu estava vendo, eu estava ao vivo na embeleza lendo isso. E, gente, sério. Segurei para não chorar. Porque vocês sabem aqui que a pessoa é o quê? Um bebê chorão, né? Quase quer chorar. Mas não chorei. Segurei a onda. E a nossa live está sendo muito, muito bacana. Está sendo muito comunicativa. Gente, é impressionante o quanto vocês interagem. Isso é o fantástico que a gente pode mostrar a força dessa família nelisada, que alisa o cabelo com eneia e fica pretinho e lindo. Porque antigamente achavam o quê? Ah, quase não tem ninguém que use essa química. É mentira. É mentira. Nossas lives na embeleza estão confirmando isso, viu? Que não é pouca gente, não. Tem muita gente que usa esse pretinho. Então é isso para esse vídeo não ficar muito longo. Eu já falei tudo o que está acontecendo na minha vida. As novidades. Um super beijo da Pituma e segue nas redes sociais para você acompanhar. Começa pelo Instagram, arroba roqueira e vaidosa. Até a próxima. Tchau.